Olá, hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura de Uberlândia vacinou mais de 4 mil pessoas contra a Covid-19 na última quinta-feira e o cronograma de vacinação continua. A Prefeitura realizará mutirão de imunização por convocação e iniciará esquema de livre demanda de vacinação contra a Covid-19. Busão Social estará estacionado no bairro Planalto na próxima semana, a partir de segunda-feira. E ainda, Esporte, o Congresso Técnico e Sorteio das Chaves para a Copa Futel de Futsal Adulto será realizado na próxima terça-feira, dia 8. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Vamos começar falando de vacinação. A Prefeitura de Uberlândia vacinou 4 mil 561 pessoas contra a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 3. Foram imunizadas crianças de 5 a 11 anos e adultos acima de 18 anos. Nesta sexta-feira, o cronograma continua nas salas de vacinação do município. Já no sábado, dia 5 de março, será feito um mutirão de vacinação no UTC e no Centro Municipal de Cultura, tanto para adultos quanto para crianças. Devem comparecer aos locais de vacinação no sábado, 5 de março, somente quem recebeu a confirmação do agendamento com horário e local. A confirmação ocorre via SMS, por e-mail para aqueles que optaram por cadastrar e pelo sistema de consulta do Portal da Prefeitura. Os convocados devem comparecer ao local indicado pelo SMS, e-mail e consulta do agendamento no Portal da Prefeitura, além de respeitar o horário agendado. A partir da próxima segunda-feira, o município vai implementar o esquema de livre demanda e descentralizado para aplicação das doses do imunizante. Com a implementação da livre demanda para vacinação contra a Covid-19 em Uberlândia, a partir desta segunda-feira, dia 7 de março, adultos, adolescentes e crianças que estiverem aptos para a segunda ou terceira dose deverão procurar, entre segunda e sexta-feira, uma das 66 salas de vacinação nas unidades de saúde da cidade para receber o imunizante. Para que a população possa verificar de forma fácil se está no intervalo preconizado entre as doses, a Prefeitura está elaborando um sistema online de checagem, que irá indicar se o interessado está apto ou não a procurar uma das unidades. Pela ferramenta, que será liberada também na segunda, basta que o cidadão digite os dados solicitados e o sistema prontamente fará a indicação de aptidão ou não. Os endereços de cada unidade podem ser conferidos no Portal da Prefeitura. Na próxima semana, a Busão Social da Prefeitura estará atendendo moradores do bairro Planalto. O veículo ficará estacionado na Praça Regis Elias Simão, na Rua da Secretária. Os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação por meio do automóvel itinerante acontecem do meio-dia às 4h30 da tarde, de segunda-feira, dia 7, à sexta-feira, dia 11 de março. Agora, hoje, sexta-feira, o serviço itinerante ainda segue no bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Paróquia Sagrada Família, no mesmo horário, entre meio-dia e 4h30 da tarde. No serviço itinerante, são realizadas orientações à comunidade sobre o cadastramento e o recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter o benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual e isenções para o registro geral, o RG e da tarifa de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto, entre outros. Muita coisa, né, gente? Esportes. Terminou nesta sexta-feira o prazo para equipes interessadas em disputar a 25ª Copa Futel de Futsal Adulto. Tanto nas modalidades masculina e feminina da competição, que será disputada entre março e julho deste ano, o Congresso Técnico e o Sorteio das Chaves será realizado na próxima terça-feira, dia 8, na Arena Sabiazinho, às 6h30 da tarde para os times femininos e às 7h15 da noite para os times masculinos. Mês de março, Mês da Mulher, e a gente tem um convite especial. A Prefeitura de Berlândia vai realizar a palestra A Força Feminina no Campo. O encontro tem como objetivo comemorar o Mês da Mulher e fortalecer o empreendedorismo feminino no agronegócio. A Força Feminina no Campo vai ser no dia 8 de março, terça-feira, às 2h da tarde, aqui no Auditório Cícero Diniz, no Bloco 1 da Prefeitura de Berlândia. As inscrições poderão ser feitas no local do evento. É uma realização da Prefeitura de Berlândia pela Escola de Governo. Mais informações do esporte em Berlândia. A Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, promove hoje, na sexta-feira, a seletiva de futsal feminino para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. A participação é gratuita e a seletiva, realizada no UTC, às 4h da tarde, tem o objetivo de selecionar atletas que vão integrar as equipes de alto rendimento da Futel em competições regionais, estaduais e nacionais. Para participar, basta estar acompanhada por um responsável e apresentar o documento de identidade. As atletas aprovadas serão informadas pela própria Futel na próxima semana. Os treinos das equipes de alto rendimento do futsal feminino serão realizados três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre 8h e 45h e 9h da noite, no UTC. Envelhecer com qualidade de vida. A Prefeitura de Berlândia segue comprometida em garantir que as mulheres da nossa cidade aproveitem todas as fases de vida de forma mais saudável. Com atividades elaboradas exclusivamente para a terceira idade, os CEAIS, que são os espaços ideais para curtir este momento da vida com qualidade, saúde e lazer, estarão disponíveis. Confira a unidade mais próxima de você no portal da Prefeitura e aproveite. A Prefeitura segue com a limpeza de bueiros por toda a cidade. Durante todo o ano, a Prefeitura está trabalhando com esse serviço em todos os bairros, com o intuito de prevenir alagamentos e evitar que a poluição chegue até os rios e córregos. Só em fevereiro de 2022, mais de 900 bueiros receberam o trabalho de limpeza. Mas é preciso que você faça a sua parte e não jogue lixo na rua. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. O jornalista responsável por essa edição foi a Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Segunda-feira, a gente está de volta em um novo horário, ao meio-dia e meia, pelo sistema de áudio da Prefeitura e pelas redes sociais da Prefeitura, com mais informações para vocês. Até lá! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição. Fica por aqui mais uma edição do programa da Prefeitura e nas redes sociais do programa da Peng powiedziećppa. Do programa da Prefeitura e nas redes sociais da Prefeitura, E aí � member a gente está de volta em um novo horário, E aí você está de volta, é diferente? E aí treゴi umaСmida das computer,